Pai, nós invocamos a sua presença em nosso meio. Amém. E que o Espírito dentro desse lugar seja um Espírito de louvor, um Espírito e liberdade. Amém. Portanto, Pai, encha o nosso coração com a sua palavra nesse momento. Nós te pedimos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus foi fiel, não há o que lamentar, voltei e chamei, meu Pai, o Senhor preparou o lugar. Amém. Estou pra morrer, mas sei que o Senhor os visitará de novo. O Deus que não vimos fará subir a terra da promessa. Vim ouvir minha voz Não me deixe só Se as com a paz eu não posso ver Se faz a sentir o seu amor Se cada passo que eu der Nunca está na mentira Nunca me deixe só ler A sua mão me dirá Cada vez que eu desvia Senhor, me ajude de encontrar Se cada vez que me chamar Quero seguir Quero seguir Sabendo de tudo Quero seguir Vós, vem, seu poder Escolher Para te escolher As asas Queres Cada passo que eu der Em cada escada que eu trilhar Todo caminho que escolher A sua mão me guiará Em cada vez que eu desviar O Senhor me ajude a te encontrar Mas cada vez que me chamar Cada vez que me chamar Cada vez que me chamar Eu quero seguir Cada vez que me chamar Cada vez que me chamar Cada vez que me chamar Eu quero seguir Foi meio de repente, assim, eles falaram pra gente ajudar a tocar e a gente participar junto E a gente foi lá e tocamos, nossa, foi muito gostoso, a gente reveu, matou a saudade Tiveram muitas músicas novas, a gente ficou surpreendido porque cada vez tem ficado mais bonitas É um privilégio porque primeiramente nossa família mora aqui E a gente tem a oportunidade de vê-los, os avós principalmente E aqui rever amigos, aqui a gente viveu 5 anos, eu pessoalmente vi 5 anos, o Thiago viveu 4, 5 também E é um prazer rever e poder também trazer para os nossos amigos e familiares aquilo que a gente tem feito nos Estados Unidos E as músicas que a gente tem feito e o ministério que a gente está fazendo A gente usa a música pra isso, pra fazer com que o ouvinte, a pessoa volte de volta pra palavra E essa é a nossa mensagem que a gente quer deixar, que existe esperança pra nós Qualquer momento da nossa vida, não importa o que a gente está passando A gente precisa voltar pra palavra de Deus e permitir que Cristo fale a nós mais uma vez Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso carro-chefe e a gente vai fazer isso até a gente morrer Comunicar a Bíblia através de música Bom, já conheci as músicas do André e Thiago Arraes, porém nunca tinham as visto Gostei bastante de conhecê-los, tanto é que eu tirei foto, gostei bastante Do programa, com relação ao programa, foi um programa muito bom espiritualmente Foi um momento em que eu pude realmente ouvir a voz de Deus e senti-la ao meu lado Quero dizer que Deus tenha usado muito o André e Thiago Arraes, espero que use E continue nos tocando e abençoando com essas músicas E continue nos tocando e abençoando com essa música E continue nos tocando e abençoando com essa música